Bem-vindo ao nosso vídeo, Mindfulness e Metafísica Quântica. Neste vídeo, exploraremos o fascinante mundo do Mindfulness e sua conexão com a metafísica quântica. Prepare-se para uma jornada de descoberta, autenticidade e cocriação consciente. Através desta prática, você aprenderá a ser o maestro da sua própria realidade. A ciência quântica nos lembra que somos todos parte de um vasto campo de possibilidades. Então, sem mais delongas, mergulhe fundo, confie no processo e deixe que seu ser interior guie o caminho para uma vida extraordinária. O poder está em suas mãos e em seu coração. Vamos começar! A vida é uma jornada incrível, repleta de desafios e oportunidades para crescermos e evoluirmos. Em nossa busca por uma vida plena e significativa, muitas vezes nos deparamos com obstáculos que nos fazem questionar o sentido de tudo. É nesses momentos que o Mindfulness e a metafísica quântica podem entrar em cena para nos guiar em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo ao nosso redor. O que é Mindfulness? Mindfulness, ou atenção plena, é uma prática que nos convida a estar conscientes do presente, a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento. É a arte de estar completamente presente no aqui e agora, conectando-se com o momento presente com aceitação e gratidão. Essa técnica milenar tem o poder de acalmar a mente, reduzir o estresse e nos ajudar a tomar decisões mais conscientes. A conexão com a metafísica quântica A metafísica quântica é uma teoria que explora a natureza da realidade em um nível subatômico, sugerindo que nossos pensamentos e emoções têm um impacto direto na criação da nossa realidade. De acordo com essa perspectiva, nossos pensamentos e emoções emitem frequências de energia que interagem com o campo quântico ao nosso redor, mudando nossa experiência de vida. Praticando o Mindfulness na metafísica quântica Aqui estão algumas etapas para incorporar o Mindfulness na perspectiva da metafísica quântica em sua vida. Torne-se consciente dos seus pensamentos, comece a observar seus pensamentos de maneira imparcial. Não julgue, apenas observe. Reconheça como seus pensamentos afetam suas emoções e percepções. Cultive a gratidão. Pratique a gratidão diariamente, reconhecendo as bênçãos em sua vida. Isso ajuda a elevar suas vibrações e atrair experiências mais positivas. Visualize e acredite. Utilize a visualização criativa para imaginar seus objetivos e sonhos se tornando realidade. Acredite que suas intenções têm o poder de moldar a realidade. Pratique a aceitação. Aceite o que não pode ser mudado e concentre sua energia naquilo que está sob seu controle. Isso o ajudará a evitar resistência e conflito desnecessários. Mantenha uma mente aberta. Esteja disposto a explorar novas perspectivas e a aprender mais sobre a metafísica quântica. O conhecimento é uma chave para expandir sua compreensão do universo. A jornada do Mindfulness na metafísica quântica é uma prática contínua. À medida que você se aprofunda nessa jornada, você descobrirá um novo nível de conexão consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Sua vida se transformará em uma experiência consciente e gratificante, moldada por sua própria intenção e energia. Mergulhe profundamente no presente, abrace a metafísica quântica e permita que o Mindfulness seja seu guia para uma vida mais plena e significativa. Afinal, o poder de criar a realidade está em suas mãos e em sua mente. A expansão da consciência. À medida que você aprofunda sua prática de Mindfulness sob a perspectiva da metafísica quântica, você começa a perceber que sua consciência é mais do que apenas um espectador passivo da realidade. Na verdade, você é um co-criador ativo do seu mundo. A ciência quântica nos diz. A ciência quântica revela que as partículas subatômicas respondem à observação. Isso significa que nossas expectativas e intenções influenciam o comportamento da matéria em um nível fundamental. Portanto, quando você aplica o Mindfulness à metafísica quântica, está tomando as rédeas do seu destino. A importância da autenticidade. Nesse caminho, é vital ser autêntico consigo mesmo. Isso implica em reconhecer suas emoções, mesmo as desconfortáveis, e entender como elas afetam sua realidade. A autenticidade é a chave para alinhar sua energia com seus desejos mais profundos. A harmonia com o Universo. À medida que você se torna mais consciente do poder de suas emoções e pensamentos, você começa a dançar em harmonia com o Universo. Suas vibrações se sintonizam com as possibilidades infinitas que a metafísica quântica oferece. A transformação pessoal. Essa jornada não apenas muda sua compreensão da realidade, mas também promove um profundo crescimento pessoal. Você se torna mais resiliente diante dos desafios, mais grato pelas bênçãos e mais alinhado com seu propósito de vida. Conclusão O Mindfulness na metafísica quântica é uma jornada de descoberta, autenticidade e cocriação consciente. À medida que você pratica o presente consciente, você se torna um maestro de suas próprias experiências. A ciência quântica nos lembra que somos todos parte de um vasto campo de possibilidades. Portanto, mergulhe fundo, confie no processo e deixe que seu ser interior guie o caminho para uma vida extraordinária. O poder está em suas mãos e em seu coração. Esperamos que tenha gostado deste vídeo sobre Mindfulness e metafísica quântica. Se você deseja continuar explorando esses fascinantes temas e receber atualizações regulares, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é a chave para manter essa jornada de descoberta e crescimento em andamento. Juntos, podemos continuar explorando o vasto campo de possibilidades que a vida nos oferece. Obrigado por estar conosco, e até o próximo vídeo.